Olá pessoal, esta é mais uma videoaula da IS-2 e hoje a gente vai falar sobre a estratégia de vendas Spin Selling. Bom, então é um livro, isso aí é baseado em um livro, que é resultado de uma pesquisa científica, aqui está o autor, Neil Hacken. Então, na década de 1920, os métodos de vendas norte-americanos não funcionavam bem na Europa. Então, eles realizaram uma pesquisa em 23 países, acompanhando mais de 35 mil visitas de vendas durante 12 anos da pesquisa. Essa pesquisa tratou exclusivamente de vendas de alto valor, onde são várias visitas ou interações entre o cliente e o vendedor até se concretizar a venda. Então, e as vendas de alto valor, as análises mais importantes ocorrem quando o vendedor não está na empresa. Então, você vai lá, faz a visita, tem algum tipo de interação entre o cliente e o vendedor, e depois o cliente vai analisar, vai pensar mais sobre o produto ou serviço que está sendo oferecido. Aqui, eu peguei dois trechos desse livro, que fala que a investigação é a parte mais importante de todas as habilidades de venda. Então, quanto mais você descobrir informações sobre o teu cliente, melhor você vai saber oferecer a solução específica para aquele cliente. E quanto maior a decisão, mais as pessoas reagem negativamente à pressão. Então, quanto mais caro, digamos, é o valor daquilo que você está comprando, menos você quer ser pressionado a fazer logo aquele fechamento. Por quê? Porque é um valor alto, alguma coisa que terá um custo alto se você errar no momento da escolha. Bom, então, como é que funciona a estratégia SPIN? Então, ela tem perguntas de situação, perguntas de problema, perguntas de implicação e perguntas de necessidade de solução. E aqui tem o roteiro. Então, primeiramente, começa com as perguntas de situação, depois as perguntas de problema. Das perguntas de problema, a gente pode descobrir as necessidades implícitas. A partir das necessidades implícitas, a gente pode fazer perguntas de implicação. E a partir das perguntas de implicação, também pode-se fazer perguntas de necessidade de solução. E no momento que você faz uma pergunta de necessidade de solução, você está transformando as necessidades implícitas em explícitas. E a partir daí, o cliente pode perceber os benefícios da sua solução. Então, vamos lá. Perguntas de situação. Perguntas sobre a situação da empresa, histórica, etc. Não se deve fazer muitas perguntas de situação, senão vai estar sendo até invasivo ali, demais. Então, quanto tempo, exemplos aqui, quanto tempo existe a empresa, quantas pessoas trabalham aqui, por exemplo, no nosso caso aqui que é software, quantos computadores a empresa utiliza, enfim, qual se utiliza algum sistema atualmente, enfim, essas perguntas ali para ter alguma, ver a situação da empresa naquele momento. Perguntas de problema. Estão mais associadas ao sucesso das vendas do que as perguntas de situação, isso é claro, porque você já está entrando no problema, porque aquele cliente chegou até você, ou você foi atrás dele, enfim. Fornecem a matéria-prima para o sucesso de vendas. Então, aqui. E seu propósito é revelar as necessidades implícitas. Aí, um exemplo aqui, seu software atual é difícil de usar, ou qual a sua maior dificuldade? Em relação ao software ou a empresa que você tem hoje, que você te contrata hoje, que você paga muito caro, enfim. Você vai tentar descobrir o que está, digamos, motivando o cliente a fazer uma mudança. Aqui, a gente sempre está partindo da situação em que o cliente está buscando, chegou até você, porque ele está buscando uma solução nova, alguma coisa assim. E é mais fácil, porque daí, se ele está vindo até a empresa, é porque ele quer mudar e tem algum problema. Então, aqui você vai, nessas perguntas de problemas, aqui você vai tentar identificar qual problema, ou os problemas, que são mais latentes ali, atualmente, para o cliente. Perguntas de implicação, elas tornam um problema, que o comprador percebe ser pequeno, e constrói um problema grande o suficiente para justificar a ação. Muitas perguntas de implicação podem fazer os compradores se sentirem negativos e deprimidos. Então, porque se você der, se você, digamos, aumentar demais aquilo ali, pode até fazer a pessoa que está comprando, né, ficar negativo em relação a tanta coisa errada, digamos, que ela tem hoje, alguma coisa assim. Então, tem que ter um pouco de cuidado. Mas, você vai pegar um problema pequeno, né, para o cliente, que é, e transformar em algo maior, para que o cliente perceba que aquilo ali é um problema maior do que ele está pensando, né. Então, aqui tem um exemplo, né, o vendedor pergunta de situação, você usa a máquina ABC? Daí o comprador, sim, tenho três. Aí o vendedor pergunta problema, seus operadores têm dificuldade de operá-la? Aí o comprador, necessidade implícita, ele não, né, isso aí é uma, também tem que ser identificada, essas necessidades implícitas, são bem difíceis, mas aprendemos a operá-las, né. Então, aqui tem uma sutileza bem, né, que deve ser identificada, né, elas são bem difíceis, mas aprendemos a operá-las, né, não pode passar despercebido, elas são difíceis, né. Apesar de ele ter aprendido a operar a máquina, ela é difícil, né, então, digamos, ele, hoje ele sabe operar, mas ele sabe que é difícil de operar ela, né. E daí o vendedor oferecendo uma solução, poderíamos resolver essa dificuldade com o nosso sistema XYZ, né. Então, ele identificou, né, a necessidade, né, e tem uma solução para aquela necessidade ali, né. Perguntas de necessidade de solução. Pessoas de sucesso, né, transformam necessidades implícitas em necessidades explícitas, né. Necessidade implícita a gente viu antes ali. Necessidade explícita é quando o cliente percebe que ele tem aquela necessidade, né, porque, como a gente viu ali anteriormente, por mais difícil que a máquina seja de operar, era uma necessidade implícita, Clorina, né. Mas não era explícita, para ele não precisava de algo novo, porque ele já sabia operar, ele aprendeu a operar, né. Essas perguntas questionam o valor ou utilidade de se resolver o problema. Reduzem objeções e cuidado para não ser a solução de todos os problemas, né. Então, não adianta dizer que o teu sistema, o teu produto, o teu serviço resolve todos os problemas, né. Se adapta a todo tipo de empresa, enfim, né. Aquela coisa assim que tu acha que tu é a última Coca-Cola, né. Não é bem assim, né. Então, tu tem uma solução, né, e ela serve para muitos clientes, né. Mas não, tu não vai resolver todos os problemas de todos os clientes, né. Então, o exemplo. Então, você teria interesse em uma forma de controle de estoque da sua empresa? Então, aqui ele já identificou que o cara tinha alguma necessidade implícita em relação ao estoque. E daí, ele vem, né, ajudaria-se a sua empresa, a sua empresa, seu sistema de controlar-se da seguinte maneira. Então, ele identificou, né, uma necessidade implícita em relação ao estoque e fez uma pergunta, né, de necessidade de solução para transformar aquela necessidade implícita em uma necessidade explícita para o cliente. Ele não percebia que ele... que o problema dele de estoque era tão relevante, né. E com a pergunta certa, né, identificou a necessidade implícita. Fez uma pergunta certa, tendo uma solução adequada, né, que pode ajudar naquele problema, né. Mostrando isso, transformou, né, aquela necessidade implícita em uma necessidade explícita, né. Então, através de uma necessidade de solução. E aqui, então, de novo, aqui agora, né, todos os passos, né. Então, perguntas de situação, perguntas de problema, para se identificar, né, as necessidades implícitas. Depois, tu faz a pergunta de implicação, né, para transformar aquela... as duas ali, né, e a necessidade... a pergunta de necessidade de solução para transformar tudo isso em necessidades explícitas. e depois, mostrar o benefício ali que tu tem para aquelas necessidades explícitas, né. Então, essa é uma... é a estratégia spin aí, né, de vendas. Bem interessante aí para quem tem esse... essa... um processo de vendas, digamos, um pouco maior, assim, de um valor um pouco maior, que não seja uma coisa que o cliente decida sozinho, ou na primeira interação, né. Então, é... e é baseado, né, numa... numa... numa pesquisa científica que dá toda aí a... a credibilidade aí, né, para... para se... seguir isso, né, ou no mínimo, né, experimentar para ver que realmente faz diferença fazendo certo, né. porque a gente sabe que quando alguém vem em contato, ele tem... dependendo do teu produto ou serviço, ele veio por algumas situações, por alguns problemas que ele está tendo atualmente, se ele, né... ou ele está querendo... pode até nem ter o produto ainda, né, ele já foi, quer experimentar, mas... igual ele tem uma necessidade lá e esse... e essa estratégia, ela... ela visa exatamente entender, conhecer a empresa, ver os problemas que estão, né, escondidos, às vezes, até, no cliente e transformar isso em... né, em... revelar isso para o cliente, né, em problemas maiores e mostrar a solução que tu tens para resolver aquele problema ali. Certo, gente? Obrigado. Era isso. Até a próxima.